Olha, preso, o Evaldo Santana Santos Barbosa, de 26 anos de idade, suspeito de abuso sexual na cidade de Estância. Mostra coisa ruim na tela aí. A Polícia e Civis da Delegacia Regional de Estância efetuaram a prisão de Evaldo Santana Barbosa Santos, de 26 anos de idade. Ele é suspeito de realizar diversos assaltos a estabelecimentos comerciais do município. Ele é suspeito também de abusar sexualmente de uma de suas vítimas. De acordo com o delegado Alain Faustino, que é coordenador da operação, a prisão do Evaldo se deu devido ao mandado de prisão expedido pela justiça local. Eu vou conversar com ele agora. Evaldo, quer dizer que você cumpriu quatro anos de cadeia por roubo e foi posto em liberdade no ano de 2015? Santana declara, não. Com relação a esses assaltos a estabelecimentos comerciais, o que você tem a declarar? Nada. Sobre a informação de que você chegou a abusar sexualmente de uma de suas vítimas, isso de fato aconteceu? Não. Você também é suspeito de realizar assaltos, né? Entre março e abril deste ano, inclusive agindo de cinco a seis vezes nesse período. Você não tem nada a declarar? Rose Santilva para o Tolerância Zero. Não quero falar, né, Lígia? Que é um direito que assiste, mas a acusação dele aqui é grave. Inclusive de abuso sexual, né, rapaz? Além de assalto. Ia tomar vergonha e parar de presepar. O cara com 26 anos de idade não é mais nenhuma criança. Não é, dona Lígia? Não está na hora de parar com essas presepadas, não é? E se está devendo, bota logo na cadeia, nem conversa. O doutor metala canetado e já manda ele embora.